A gente sabe um elevador, né? Na verdade tem um hall lá embaixo do hotel, aí fizemos o check-in, aí eles dão a chave e um voucher de 100 catars pra cada um, aí agora a gente tá indo pro nosso quarto. Aqui o quarto, uma cama gigante, armário. Qual será a vista, amor? Qual será a vista? Tem, mas não dá pra ver nada. Ali embaixo deve ser o povo andando, só que tem esse espelho que tá... Espelho não, esse vidro tá sujo e ainda tem aquele treco na frente. Vamos ver o banheiro. Um espelho pra fazer cocô e aqui um chuveiro. Que bom que tem shampoo e condicionador, porque eu não trouxe. E esse porgem de desconto. Você come aqui? Não, esse negócio aqui. Ah, você quer fazer massagem? Não, esse negócio aqui. Tchau.